Se tu fica com graça, eu dou o meu jeitinho Vai conhecer meu passar, brinquedo assassino Foi tu que vacilou comigo e te aqui, vamos tacar o terror Foi tu que vacilou comigo e te aqui, vamos tacar o terror Foi tu que vacilou comigo e te aqui, vamos tacar o terror Se tu fica com graça, eu dou o meu jeitinho Vai conhecer meu passar, brinquedo assassino Foi tu que vacilou comigo e te aqui, vamos tacar o terror Foi tu que vacilou comigo e te aqui, vamos tacar o terror Foi tu que vacilou comigo e te aqui, vamos tacar o terror Eu vou tacar o terror